Bom, eu queria agradecer por todo esse dia que a gente teve aqui, por um dia de brincadeira e aprendizado. E eu escutei quando era pequeno que a gente aprende da melhor maneira quando está brincando. E essa dinâmica aqui da Caput foi muito interessante porque outros treinamentos demoram anos e anos para colocar um espírito de equipe, um planejamento, você poder se entregar para um companheiro de equipe. Demoram anos para acontecer, numa brincadeira a gente conseguiu visualizar isso daqui. Eu queria agradecer realmente por todo o empenho da equipe, por a gente realmente ter conseguido trazer os companheiros para o melhor de si. Por a superação, eu acho que a palavra hoje é superação, que a gente conseguiu vencer desafios e a gente consegue levar isso em metáforas para a nossa vida. Uma boa empresa é uma empresa que traz o enriquecimento do profissional e para nós chega a ser um prazer devolver todo esse enriquecimento para a empresa. Então eu venho fortalecer o nosso compromisso, o compromisso da equipe Solintel em participar com a Caput e estar cada dia melhor e a gente chegar no nosso objetivo da América Latina em 2020. Caput Consultoria. Nosso negócio é ajudar o seu negócio. Tipo de pesca.